Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal, mais um vídeo bem legal aqui pra você, tá bom? Agora, se você não me conhece ainda, nova por aqui, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Agora, se você não é inscrito, minha amiga, aproveita, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu comentário, enfim. Faça tudo pro meu canal crescer, crescer, crescer a cada dia mais, pra mim toda semana, terças, quintas e sábados, trazer vídeos novos aqui pra você. E a dica de hoje é a última dica de lembrancinha para Páscoa, que é essa bolsinha coelhinha aqui, muito fofa, muito gracinha, que é feita de EVA e papel paraná, papelão, enfim, o que você tiver em casa. Vamos aprender esse passo a passo e sair vendendo essa belezura aqui, combinado? Mas antes, minha amiga, do passo a passo, eu quero te dar uma dica pra você, minha amiga artesã, pra você, meu amigo artesão, que tem dificuldade de vender o seu artesanato. Lá no final do vídeo, eu vou te dar uma dica bem legal de como você vender todos os dias pelo WhatsApp. Mas pra isso, primeiro você vai assistir o passo a passo e no final do vídeo, eu vou te dar essa dica, combinado? Então, vamos ao passo a passo e eu te espero lá. Vamos dar início a mais um passo a passo. Bom, pra começar, eu vou disponibilizar o molde aqui no meu, aqui na descrição desse vídeo, que é o meu blog, tá? Eu vou deixar o link aqui pra você, vai lá, acessa, imprime, recorta no EVA e recorta também as medidas. Esse EVA eu encapei com tecido, se você não sabe como, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu ensinei a encapar. Aí, você vai recortar todas as partes, todas as medidas no seu EVA. E o papel paraná, eu recortei sem as orelhinhas, tá vendo? Ficou a medida certinha. Você vai fazer isso duas vezes, ok? Bom, vamos usar cola instantânea. Eu já fiz dois lacinhos, que você já pode providenciar aí do jeito que você quiser. E já cortei também os olhinhos e o narizinho também no EVA e adiantei toda essa parte, ok? Vamos precisar de uma caneta permanente preta e giz de cera a óleo, ok? Então, vamos iniciar. Pra isso, vamos colar as orelhinhas, tá? Usei cola instantânea, os olhinhos e o narizinho. E aproveitando enquanto nós vamos colando, eu gostaria muito que você deixasse o seu like, se você gostou dessa ideia. Que com isso, eu vou saber que você está gostando do conteúdo que eu trago toda semana aqui, e vai ajudar muito o meu canal a crescer, ok? Muito bem. Agora, nós vamos fazer os detalhes, que são os cílios, a boquinha e as bochechinhas, tá certo? É só você seguir o passo a passo. Ah, se você não tiver o giz de cera pastel, pode ser, meu amigo, seu blush, vai dar o mesmo efeito, ok? Muito bem. É só você circular aí, ó, fazer um círculo e depois esfumaçar com o seu próprio dedo. E, minha amiga, se você não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo. Se inscreva, ativa o sininho pra você receber as notificações, porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. E eu não vou querer que você perca, tá bom? Então, vai lá e se inscreva. Bom, já estamos finalizando aqui, ó, vou fazer umas pintinhas e os bigodinhos da nossa coelhinha, que vai ficar muito charmosa. Fácil, né? Agora, nós vamos colar os nossos lacinhos. Você já deve ter adiantado também, como eu adiantei, você pode fazer o lacinho da sua preferência. Colamos o nosso lacinho. Agora, nós vamos reforçar com papel paraná. Vamos colar nas duas partes. Nessa etapa, eu usei cola quente, que eu achei bem mais rápido. Acerta direitinho, pra não ficar sobrando, nem de um lado, nem do outro. E vamos colar. Certo. Tá vendo? Vai ficar assim. Bom, vamos pegar aquelas medidas, a maior, e vamos dobrar ao meio, pra centralizar. O rostinho da coelhinha. Você vai passar cola nessa parte. E vai colar, como eu estou fazendo, ok? Eu tenho também, minhas amigas, as minhas redes sociais, que é o meu grupo, o meu Facebook, o meu Instagram, meu Pinterest, também o Vigo Video. Vou deixar os links aqui, pra vocês acessarem, ok? Bom, iniciando, agora, nós vamos... Aliás, continuando, nós vamos agora colar a parte da frente, que é o mesmo procedimento. Tá? Vamos passar cola, e colando aos pouquinhos. Muito bem. Agora, nós vamos colocar a nossa alcinha. Que também é bem simples pra fazer. Com mais ou menos um centímetro e meio, você vai passar cola, tá vendo? E pôr a nossa alcinha. E do outro lado, a mesma coisa. Já está pronta a nossa bolsinha coelhinha. Não ficou uma graça? Olha que fofa! Agora, pra terminar, eu coloquei alguns fiapinhos de papel crepom, pra dar um volume, aonde você pode rechear de bombons, balinhas, mini ovos, enfim. A minha sugestão foi mini ovos, mas você pode colocar o que você quiser. Está pronta a nossa bolsinha. Espero que você tenha gostado. E eu vou te esperar lá no próximo vídeo, ok? Então, beijos, tchau! Muito fofa, né? Fácil de fazer. Então, vai lá, faça várias desse aqui, saia vendendo pra ganhar aquela graninha no final do mês, que é muito importante, tá bom? E mãos à obra, minha amiga. Agora, a dica que eu tinha pra te dar, como você vender todos os dias pelo WhatsApp, é o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp com a Kelly Assouza. Ela é expert em WhatsApp Business, onde ela te ensina técnicas, estratégias infalíveis e comprovadas. Eu fiz esse curso e te garanto que ele é 100% garantido. Ele te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar do curso, você recebe o seu dinheiro de volta. Mas eu duvido que você vai querer, minha amiga, porque você vai aprender coisas do arco da velha. Coisas que você não tem ideia. Só que você tem que mudar a sua mente, minha amiga. Você tem que falar, ah, poxa vida, eu vou ter que gastar? Não. Você vai ter que investir no seu negócio, onde tudo, todos os negócios que nós temos hoje em dia, temos que investir. E o nosso artesanato não é diferente. Então, você vai investir no conhecimento, num treinamento onde você vai aprender coisas incríveis pra você vender todos os dias. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, acesse sem compromisso, visite, veja os depoimentos de alunos que já fizeram e eu já fiz. E eu te garanto que é muito joia, muito top. E além do treinamento, ela vai te dar 12 bônus com pessoas incríveis, tops, que sabem o que está dizendo. Que eles vão te ensinar WhatsApp, que é a Kelly Souza, vai te ensinar Pinterest, Instagram, enfim. Até você fazer a sua logomarca, que é muito importante, tá bom? Então, esses 12 bônus são gratuitos, vai estar incluso no seu treinamento. Não perca essa oportunidade de ouro. Vai lá, acesse o link e depois você me deixa, me conta aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Beijos e até mais. Tchau!